SEMDESSETE DWA SETENTA E DOIS SCHOS MUSSATE TER DE FAZER ALGUMA COISA MUSSATE TER DE TER QUE YA MUSHU VITPRAVATI LIST TENHO DE ENVIAR A CARTA YA MUSHU ZAPLATITI ZA HOTEL TENHO DE PAGAR O HOTEL TY MUSSES VSTATI RANO TENHS DE LEVANTAR-TE CEDO TY MUSSES BAGATO PRACIOVATI TENHS DE TRABALHAR MUITO TY MUSSES BUTE PUNCTUALNEM TENHS DE SER PUNCTUAL VÍN MUSIĆDZAPRAVITI SIA ILL TENH DE POR GASOLÍNA VÍN MUSIĆDREMENTUVATI AVTOMOBÍLĞ ILL TENH DE REPARAR O CARRO VÍN MUSIĆDMITI AVTOMOBÍLĞ ILL TENH DE LAVAR O CARRO VÍN MUSIĆDZAPRAVITI ZAKUPE ILL TENH DE FAZER COMPRAS VONNA MUSIĆDPRIBRATI QUARTYRU ILL TENH DE LIMPAR O APARTAMENTO VONNA MUSIĆDPRATI BÍLIZNU ILL TENH DE LAVAR A ROUPA MI MUSIMO NEGÁJNO ÍTI DO SCHULY NÓS TEMOS DE ÍR JÁ PARA A ESCÓLA MI MUSIMO NEGÁJNO ÍTI NA ROBOTU NÓS TEMOS DE ÍR JÁ PARA O TRABALHO MI MUSIMO NEGÁJNO ÍTI DO LÍKERA NÓS TEMOS DE ÍR JÁ O MÉDICO Vocês têm de esperar pelo autocarro Vocês têm de esperar pelo comboio Vocês têm de esperar pelo táxi